A ampliação da segurança noturna do Cemitério da Saudade é uma medida que visa coibir a grande quantidade de invasões e furtos que o espaço vinha recebendo. O secretário está conversando com a guarda para que venham as seguranças para cá, vigias para cá, para coibir essas ações. Em breve será feita uma revitalização no cemitério, que terá início pela instalação de uma iluminação de LED, o que vai garantir ainda mais segurança ao espaço. A revitalização contempla subir os muros, mudar os pisos, cortar algumas árvores que têm atrapalhado bastante a locomoção das pessoas mais idosas. Então é um trabalho que já está sendo orçado, então a gente acredita que vai ser uma excelente obra feita aqui pela administração. Então a iluminação já vai ser um ponto positivo para nós, para que iniba as pessoas virem aqui à noite para praticar esses furtos. O aumento na segurança do Cemitério da Saudade já está dando resultados. Na semana passada, duas ações criminosas foram coibidas, uma delas por servidores do próprio cemitério. De tanto furto que estava havendo aqui dentro do cemitério, os próprios funcionários se prontiveram a ficar aí até mais tarde para ver se conseguia pegar alguém. E acabou dando certo. Pegaram, chamaram a polícia, que é o trabalho que eu já tinha avisado eles, que não fizesse nada, só chamasse a polícia, que quem tem esse poder de prender é a polícia militar e a guarda municipal. Como esses puxadores são peças pequenas, o pessoal vem e leva muito, coloca dentro de uma sacola e a gente não vê, eles não estão roubando mais os vasos. Já resolveu um pouco da situação, porque esses últimos dias aí não tem aparecido, a gente não tem visto vandalismo aqui dentro do cemitério nem furtos. Já a outra ação criminosa foi impedida pela Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas. Na noite de sexta-feira, uma mulher de 42 anos foi presa, suspeita de furtar vários objetos dos túmulos. Um dia antes de nós efetivarmos esse flagrante, alguns materiais foram deixados, jogados lá. Possivelmente alguma patrulha nossa deveria estar passando por lá e eles viram e deixaram o material, grande material. Então nós implementamos e na sexta-feira nós logramos o riso de pegar o flagrante de delito. De acordo com o comandante da guarda, a mulher não agia sozinha, porém ela não indicou o nome dos comparsas e nem para quem vendia os materiais. E nós tentamos dialogar com a mesma, para que ela declinasse o nome dos comparsas, ela infelizmente não falou. E também o local que ela estaria vendendo esses materiais, também não falou. Então nós deixamos a cargo aí da Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, para que esses fatos sejam elucidados. O comandante ressalta que com as melhorias físicas na segurança do cemitério e o trabalho intensificado de fiscalização da guarda, será cada vez menor o número de crimes realizados no espaço. Vamos manter esse patrulhamento por lá, até que esses fatos sejam minimizados. E nós possamos então voltar à tranquilidade e as pessoas que têm lá seus entes queridos também, possam ter toda a tranquilidade para que deixem ali os seus entes queridos em segurança. Obrigado. Obrigado.